Oi, eu sou a Liti Eu sou a Randa Estamos no canal Incrível e Visível Vai, luz, tomara o que? Ação! Você quer cientistas? Algum de vocês já teve vontade de ser um de estimação Mas não tem espaço para criar? Você queria ter um gatinho lá em cima do dia? O seu irmãozinho tem medo de cachorro Mas os seus pais não deixam ter um? Seus problemas se acabaram Inspirados na revista Sem salões das crianças Mostraremos a vocês como fazer Um improviso de estimação E além disso, eles não precisam De muito espaço, de muita comida E ficam fechados no lugar Chamados fábricos de medo Assim, não transmitem nenhuma alergia E o mais legal É que a gente não cansar Quais microrganismos a gente não conectar Essa é a nossa surpresa Isso devido a grande variedade De formas e cores Que as colônias de microrganismos apresentam Assim, é imprevisível A forma e a cor De um microrganismo virar tempo Nós já sabemos Os microrganismos são crescentes Mas com a estrutura Que os microrganismos podem crescer E assim, é uma forma que os pesquisadores utilizam Para estudar os microrganismos E podemos responder A seguinte pergunta Mas como podemos estudá-los Se são tão pequenos? Preparando um meio de cultura A medicultura fornece nutrientes Como proteínas e açúcar Que os fatos de microrganismos Para os beberem E ser produzidos E assim como nós Eles têm suas preferências São microrganismos diferentes E não gostar de coisas diferentes E eles são tão diversos Que eu sinto tantas coisas diferentes Que nós só conseguimos cultivar Uma pequena quantidade De suas espécies Mas ainda assim É microrganismo pra chuchu Os medicultura São normalmente diferentes com um monte de reagentes químicos e materiais que nós não temos em nossas casas. Mas hoje, iremos estar em uma versão caseira, só que funciona do mesmo jeito. Para esse medicultura, iremos precisar de... Uma batata média, cinco folhas de repolho roxo, uma colher de sopa rasa de açúcar, uma colher de chá de sal de cozinha, duas colheres de sopa cheias de agar-agar e meio litro de água filtrada. E também iremos precisar dos seguintes materiais. Uma faca, uma tábua de madeira, uma tigela, uma panela de pressão, uma peneira, uma pincel de silicone, fogão, frascos de vidro com tampa e um adulto. Legal! Mas o que é esse agar-agar? É de comer? O agar-agar é uma substância retirada das algas, que vai fazer o nosso medicultura ficar sólido. Mas tem gente que usa nas comidas, sim. Ah! E por que a panela de pressão? Para a gente colocar o nosso medicultura. E no próximo vídeo, sobre onde os micro-organismos vivem, nós mostraremos que eles estão em todos os lugares, na nossa comida e até nos materiais que utilizaremos no nosso medicultura. Ah! Entendi! É com o calor da panela de pressão que deve matar todos os micro-organismos indesejáveis. Sim! Aí nós só vamos ter os micro-organismos que desejarmos. Hummm! Nos laboratórios, os pesquisadores utilizam a autoclave, que é uma panela de pressão grandona. Eles utilizam as cabelas de fluxo laminar para fazer os meios de cultura. Mas como é uma receita caseira, iremos utilizar o que temos na cozinha! A primeira coisa a fazer é ferver os vidrinhos onde colocaremos o meio de cultura. Para isso, colocaremos em uma panela bem grande com água, incluindo suas tampas. E vamos deixar ferver por uns 20 minutinhos. Alê! Ajuda a gente! O que você vai fazer aí agora? Colocar um pouquinho de água. Mais de água. Coloquem os vidrinhos aqui dentro e engulhem, tá? Um de cada vez. Engulhasse. Ah! Isso! Olha, isso aqui se chama alpaca de pete. Enquanto isso, iremos colocar a batata e o repolho picadinhos com água na panela de pressão e deixar ferver por uns 15 minutinhos, quando a panela já estiver pegada em pressão. Para isso, precisaremos da presença de um adulto, porque a panela de pressão pode causar acidentes. Serios acidentes. Vamos lá? Agora vamos cortar a batata e o repolho. Colocou o repolho roxo e a batata tudo numa tábua ou numa panela de gelo. Isso! A gente vai colocar meio litro de água na panela de pressão. Agora, a gente vai pegar os ingredientes que a gente picou. Uma colher de sopa de açúcar. Agora, vai ser uma colher rasa de sal. E o águia vai vir só no final. Agora, vamos misturar. A Ju, Alê, ajuda aqui. Ai, meu Deus. Agora, é só esperar uns 15 minutinhos. Olha, quente. Prontinho. Agora, vamos distribuir as rebatinas nutritivas nos vidrinhos fervidos, quando causa os alimentos. Mas, sem nos queimar... Alê, ajuda a gente de novo? Ajuda. Vamos lá? Olha, gente, como ficou a colher de gordura. Meio esrocheada. Agora, eu vou pôr aqui na panela. Põe aqui. Segura pra mim. A gente agora vai colocar o agar-agar. Agora, a gente vai dar uma fervidinha pra misturar o agar com o meio. Pessoal, vejam o que aconteceu com a cor do nosso meio de cultura, né? É. Se a gente tivesse usado gelatina em pó, ele teria mantido a cor arrocheada, né? Mas, como a gente usou esse agar... Ele é meio marrom, assim, sabe? Ele deixou o nosso meio de cultura marrom. Então, ou a gente usa gelatina, claro, pra não ficar o meio roxinho, ou a gente usa esse. Mas isso não vai retirar as propriedades nutritivas do nosso... Só vai tirar a cor, né? Do repolho e da batata, que era um meio roxo, assim. Mas a gente vai continuar brincando. Vamos pegar os vidrinhos? Vamos. Agora é a hora de usar a pinça de silicone. É, é isso mesmo. Vamos lá? Nossa. Pegando assim, ó, sem pegar por dentro, vocês vão tomar. Tá. Olha, o banquete está servido. Este meio que nós fizemos é ótimo para cultivar fungos. O seu nome é agar batata. E ele é cheio de açúcares para os micro-organismos crescerem. O repolho roxo, ele serve como se fosse um corante. Mas, como o nosso agar está muito escuro, o meio ficou verde. Se ele tivesse ficado transparente, se a gente tivesse usado uma gelatina ou um agar mais puro, o repolho roxo faria com que o meio ficasse arroxeado. E quando o fungo e a bactéria crescem, eles produzem ácidos e outras substâncias que fazem o meio mudar de cor. Agora, a gente tem que esperar ficar mais durinho. E quando ficar mais durinho, a gente vai coletar micro-organismos. Mas como que a gente vai fazer isso? Assista ao nosso vídeo, onde vivem os micro-organismos. Curtiu? Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Compartilhe com os amigos e familiares. E ative o sininho das notificações. Tchau! Até o próximo vídeo. Amanda, onde é que você acha da gente ver o que tem na maçaleta da porta? É, vamos ver. É bom que a gente esterta o nosso meio de cultura, né? Agora a gente vai passar aqui a panca de papel. Pronto, agora é só deixar a gente ver o que está crescendo. Demória é quanto tempo? Uma semana. É? Uma semana. Então tá. Depois a gente mostra pro pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.